Pessoal, lembra que eu falei pra vocês que eu ia gravar o basement? O meu novo basement? Pois tá aqui, ó. Ele é todo encarpetado. Esse aqui é diferente, não dá tanto medo. Ai, olha que vou cair. Tô com uma calça gigante. Vou descer. Eu fiz um vídeo antes dele tá com coisas. Eu vou postar também. E ele agora com algumas coisas nossas. Hum, tá escuro. Deixa eu acender a luz aqui. Aqui eu fiz um cantinho pra mim, ó. Fiz um cantinho pra mim. Maridão liberou. Esse aqui vai ser meu cantinho. Depois eu vou arrumar, por isso que falta bastante luz aqui, né? Aqui é o armário que era da Júlia na China. Meu quadro. Ali vai ser nossa sala de TV e o canto chinês do meu marido. Então aqui já tem até uma poltroninha que nós ganhamos. E olha só como ele é enorme. Fora dentro dessa parede, gente. É uma loucura. Enorme. Deixa eu acender a luz aqui. Nossa, não sei por que que tá acesa a luz. Depois ele reclama. Ele vive vindo aqui. Aqui, ó. Deixa eu dar a luz. Dar a luz. Tá vendo aqui? Ui! Esse aqui é o... Basement da Casa Nova. Tá vendo? Não é nada assustador. Muito legal. Por acaso, vou até apagar aquelas luzes ali. Depois ele reclama. Ah, porque o homem veio aqui ontem mexendo as máquinas. Porque eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui do lado dessa porta aqui, ó. Essas portas aqui. É a continuação do basement. Só que aqui é pra você guardar coisas. Na verdade, é até pra fazer um banheiro aqui. Mas não... Não fizeram. E aqui você ainda consegue ver o laguinho. Esse basement é muito da hora. Você ainda consegue ver lá fora, ó. Que maravilhoso. Tá muito sol hoje. Os bichinhos voando. Então, você ainda consegue ver lá fora. Ah, família. Ops. Lá o basement. Pois é, esse aqui. Agora eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Essa porta aqui que tem. Aqui, essa outra porta seria o banheiro. Ah, deixa eu já apagar a luz. Porque aqui é tão grande que a gente acaba esquecendo. Vou apagar essa luz. Ops. Ops. Aqui. Apagar essa luz. Levantar minhas calças aqui. Que tá uma loucura. Deixa eu abrir essa porta. Abrir a porta. Tá vendo? Ops. Aqui é escurão. Aqui é a sala da bagunça. Cadê a luz aqui? Eu não sei onde tá. Mas vou lá na outra porta. Acender. Então, aqui. Na outra porta. Então, aqui a gente tá toda a bagunça. Tudo que nós recebemos do shipment tá aqui, ó. Ali seria um banheiro. Aqui fica as máquinas também. Então, aqui, ó. Você vê, não é como aquele outro. Que dá medo, né, gente? Aquele lá dava medo. Aqui dá pra fazer tudo um banheiro. Mas ainda o proprietário não fez banheiro aqui. Não sei porquê. Deveria ter feito, né? Porque se tem algum problema... Aqui tá toda a bagunça, né? Nossa bagunça. Então, eu vou sair pela outra porta. Essa aqui é a porta que eu entrei. Que eu vou sair pela outra. Que é a que nós vamos... Tá lá no meu closet. Meu closet no basement. Ah, que maravilha. É louco isso aqui. É muito legal, gente. Acho que todo mundo deveria fazer essas coisas aí embaixo da casa. Ui. Tá escuro. Tá escuro. Fecha. Então, esse aqui é o basement, galera. Isso aqui é um basement decente. Sem ter medo. Sem ter corda. Sem ter máquina de lavar barulhenta. Separado da casa. Não é maravilhoso? E fica aí um super mega beijo. Inscreva-se. Inscreva-se.